Até o amargo fim. Que passei sem viver, te adorando, pela insônia, pelo cansaço, pela infelicidade. Pelo pranto que veio de ti, pelo gosto amargo da saudade. Meu amor, em silêncio vais me ouvir. Tu lembrarás de mim até o amargo fim. E eu desejo apenas pra teu maior castigo. Que beijes outra boca sempre a sonhar comigo. Que todo novo amor relembra o amor antigo. E até o amargo fim. Hais de lembrar de mim.